Olha só, agora há pouco teve cerimônia de inauguração, gente, do novo pronto-socorro de Arasatuba, que passará a atender no prédio do antigo Hospital Santana. A gente está observando toda a movimentação, teve aí a presença de um monte de político, um monte de político reunido, entre eles o ministro da Saúde Gilberto Occhi. O prédio começa a atender aí no antigo Hospital Santana, que ficou fechado por um período, né? E esse local, pessoal, é funcionar 24 horas por dia. Aí tem toda aquela pompa, né? A população está preocupada realmente com o início do funcionamento desse hospital. Bom, se por um lado, gente, é motivo de festa, né? Por outro, o novo pronto-socorro é alvo de críticas desde o anúncio. Vamos relembrar. A polêmica começou quando a Prefeitura de Arasatuba anunciou que iria alugar por 24 mil reais mensais o prédio de um antigo hospital particular, que passaria a receber todas as funções até então realizadas no prédio do bairro Santana. Na época, o anúncio foi bastante questionado, já que a Prefeitura tinha acabado de fechar o pronto-atendimento do bairro São João e ainda mantém fechados os prédios onde seriam instalados duas UPAs. Agora, a promessa é que o antigo prédio do bairro Santana será reformado para, no futuro, voltar a abrigar o pronto-socorro. É, aquela expectativa, mas sempre rolou muita confusão. Bom, apesar da inauguração ter sido feita, agora de manhã está rolando, na verdade, aí os últimos movimentos, os últimos trabalhos políticos, o atendimento ao público, ao paciente, só começa hoje à noite, às 7 horas da noite. Então, quem não sabe, o novo pronto-socorro fica ali na rua Rosa Cury, número 50, bem próximo ao terminal de ônibus e também à Avenida dos Araçás. Então, só reforçando o funcionamento a partir das 7 horas da noite dessa quinta-feira.